Salve, salve galera BR e sejam todos bem-vindos ao canal Hoje tenho aqui pessoal uma câmera IP Wi-Fi inteligente que chegou para mim pelo Mercado Livre Eu paguei R$114 nessa câmera Tem duas câmeras aqui na caixa de demonstrativo Mas a câmera que eu acabei comprando foi essa Ela tem alguns mimos aqui, é fácil de instalação Ela configura direto no aplicativo UC Porque todas as minhas outras câmeras são configuradas no aplicativo UC Eu já tirei ela da embalagem, ela não vem com lacre Aqui na caixa galera nós podemos ver o selinho da Anatel Significa que já passou por revisão E já foi homologado e também o manual já deve ser em português Então quando vem assim você já está ciente que o manual já vem em português Aqui o app UC para você estar baixando Se as suas câmeras já se conectam pelo UC Eu recomendo você comprar câmeras também que se conectem ao UC Dentro da caixa aqui dessa câmera espiã Que é vendido como espiã Vem um bocalzinho pessoal Um amarelinho até bonito do bocal Veio faltando um parafusinho aqui Mas caso você não tenha um bocal Para estar parafusando Você já ganha um bocalzinho também Mas não vem com fios pessoal 250, 6A, 60W Pelo menos a qualidade parece ser boa Eu nunca tive uma câmera dessa Mas eu tenho outras também Aquelas com 3 antenas Vem com suporte e tudo Então essa aqui também deveria vir com suporte Como veio aqui Se a tua não vir Você reclame para o vendedor No anúncio do vendedor galera Dizia que essa câmera é a prova d'água Vou tirar ela do pacotinho aqui Vou deixar a caixa para o lado aqui Que a gente já fala sobre o manual lá Talvez em português mesmo Diz que essa câmera aqui Ela é a prova d'água Tem um selinho aqui atrás Ela tem alto-falante Aqui abaixo tem o botão de reset Entrada para cartão Como qualquer outra câmera IP Esse botãozinho aqui Eu acho que é o microfone galera Ela gira em 360 graus Para baixo e para cima também Já não sei quantos graus assim Então essa câmera bacana Que além de você conseguir escutar O que está ocorrendo no ambiente Você também consegue falar A partir do teu smartphone Eu vou fazer uma demonstração Ela tem os LEDs infravermelhos Como são menos LEDs infravermelhos Daquelas câmeras IPs Com 3 antenas Ela tem uma espécie de lente São 4 LEDs infravermelhos E 4 LEDs de alto brilho Aqui então Essa câmera também pessoal Você consegue fazer Ela no caso Virar uma lâmpada E está auxiliando Na visualização da imagem Ou está assustando alguém Você consegue adicionar ela Utilizando o código QR Tanto no smartphone Quanto na câmera Ela vai parafusada no bocal Onde você deseja Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa Para falar sobre ela aqui galera Ah, ela tem alarme integrado Pessoal, tudo com o aplicativo E o Silvio Vou configurar o aplicativo Para vocês verem Ela tem sensor de luz Se alguém acende uma luz nela Ela vai começar a tirar foto e gravar Ela tem sensor de movimento Ela tem uma entrada aqui Para cartão de até 64, 128 GB Quer dizer, um cartão de 4 GB pessoal Me durou uns 4, 5 meses Assim na qualidade mais baixa Gravando Então está tranquilo Eu começava a gravar Das 7 da noite Até as 6 do outro dia Ou 6 da noite Mas é esse período Um bom tempo Galera Aparentemente uma boa câmera Espero que Assim Por ela ser Pequena E não ter Olha o tamanho da minha mão Não é tão pequena Mas não é tão grande Por ela não ter antenas Espero que onde eu quero instalar Peg bem Que é do outro lado Numa outra casa ali Da nossa propriedade Bom galera Deixa eu ver o que vem mais aqui Olha o sensor de movimento Sensor de luz aqui Abaixo pessoal Olha Não sei qual a qualidade Dessa câmera Porque eu nunca tive Essa câmera aqui galera Mas aparentemente É bem mais acabada Do que a outra Pelo menos assim Aparentemente Tem umas IP Que vem ali Aquelas com 3 antenas Que é um terror Vem com código QR Que tal Para você entrar em contato Com Para você É Acessar um vídeo Da instalação Ó Para você É ter mais noção Também vem com uma chavinha De reset E E porventura Bucha Se você for instalar Esse daqui No concreto Na madeira Não precisa É dois parafusos Tá E também vem o manual Vamos ver se esse manual É Em português Desse lado aqui O manual é English E desse outro lado É em português Tá Em dois idiomas Bacana pessoal Como eu falei para vocês É Quando é homologado Ele vem com Com um manualzinho Em português Ele é traduzido Bom Aqui tem Dois tipos de câmera Uma é bem comum Para ambientes Né Essas que não tem LED Aqui para ambientes Que já tem iluminação Um app para Para Iphone Para Android No Windows Você também consegue Mas o aplicativo É outro Agora esqueci o nome Deixa eu ver Se tem mais alguma Informação na caixa É isso aí galera Deixa eu ver Se eu tenho mais alguma Coisa para falar Dessa câmera aqui pessoal Mais alguma coisa Interessante também Eu acho que é isso pessoal Ela dispara alarme também Você consegue Falar Assim E sair nesse Alto falante Aqui E falar através dela É bem bacana galera E por um preço Bem acessível Cara Você consegue instalar No bocal Assim Não precisa chamar Uma equipe toda Para hoje em dia Instalar câmeras de vigilância Você consegue Instalar aquelas IP De três antenas Dessa daqui E adicionar tudo No app Muito simples Vamos lá então pessoal Que eu vou instalar Na minha sala Porque o resto É tudo gesso E tudo É lâmpada Acoplada acoplado no gesso Então só na sala Que eu vou instalar Para a gente Estar configurando ela Ok Eu vou estar tirando Uma lâmpada Dessas aqui galera Essas de LED Em estilo retrô Agora eu vou estar colocando Essa câmera aqui Beleza Beleza E vou estar ligando A luz agora Como vocês podem ver A câmera já ligou Vou aguardar um pouco Pessoal Até ela iniciar Que eu vou dar um reset Nela Vou desligar Essa iluminação Aqui do lado Dela Esperar ela girar Fazer todo o processo ali Que daí eu vou pegar E vou dar um reset antes O manual diz que É bom você dar um reset antes Ok Aí deu um reset Ó Ela está girando Reiniciando Vocês viram que ela estava Com a luz acesa Você dá um reset Apaga as luzes Reseta todo o sistema Ela vai ficar Ela vai ficar buzinando Ó Ela vai ficar buzinando O alto-falante ali Bom Agora galera Eu vou fazer aqui No smartphone Para vocês verem Como que faz Para ela adicionar Beleza Nós vamos instalar O aplicativo UC no celular Você pode digitar direto No Play Store Ou baixar através Do código QR Agora aqui no UC Vocês podem ver Que eu tenho Quatro câmeras adicionadas Pátio, lote, baldio Garagem E fundos Que eu faço a live Dos ovnis Aqui agora Eu vou vir No sinalzinho de mais Do canto direito superior Vou vir galera Eu vou clicar Adicionar ponto de acesso Mas você pode colocar Adição inteligente Eu gosto direto Ali no ponto de acesso Galera Olha Se tiver algum problema A gente já detecta Vou clicar aqui agora As ações acima Foram concluídas Agora pessoal Você vai estar digitando O Wi-Fi Que você quer Que a sua câmera Se conecte Por exemplo Aqui vai aparecer Automaticamente O teu Wi-Fi E a tua senha Da tua rede Então se você está logado E a tua rede É 2.4 GHz Ela vai funcionar Perfeitamente Só que essas câmeras Não se conectam A rede 5G Galera Você vai clicar Vai dar um próximo Agora aqui Agora vai estar escrito aqui Vá conectar-se Ao Wi-Fi Começando com GW Nós vamos clicar aqui E clicar até Vá conectar ao Wi-Fi Aqui vai aparecer Então redes disponíveis GW Underline AP Underline E a numeração Nós vamos clicar Nesse Wi-Fi aqui Que é o Wi-Fi da câmera Ele vai se conectar A esse Wi-Fi pessoal Às vezes ela aparece Uma notificação Aqui acima galera A gente vai aqui Voltar Wi-Fi E vai voltar até O UC novamente Tá Agora apareceu Clique agora Para retornar ao app Ela já começou A falar ali As informações E tal Que ela está adicionando Ó Já está adicionando Ela já está falando ali Se por acaso Pessoal A tua câmera Ela não Indicar a notificação Para voltar no app Você só Puxa o menu Fecha o Wi-Fi E volta no app Que vai aparecer ali Normalmente A notificação E você clica em cima Tá Se o teu não aparecer Ok Agora aqui A gente vai digitar Onde que é essa câmera É Vigilância Externa No caso Aqui Não aparece Só vou colocar De vigilância Galera Olha Tá Vigilância Ok Vou dar um Confirmar Aqui está pedindo Sobre o armazenamento Vamos deixar quietos Aqui Vou clicar aqui Para girar Ó Vou dar um Tchauzinho Aqui pessoal Olha Eu aqui Ó galera Olha Beleza Então A câmera Foi adicionada Galera Tá Tranquilo Vamos As configurações Que é engrenagem No canto Então ali Ó IP câmera Firmware Já tem Olha Já Já ativou o alarme Porque ó Alteração de tela Detectada Eu apareci Me gravou ali Eu vou ignorar Pessoal E tem Proteção inteligente Está ativado Essa proteção inteligente É alteração de tela Rastreamento móvel Que altera Rastreia Objetos Ó Luz branca De alarme Vou ativar Quando Se alguém foca Com uma lanterna Por exemplo Rastreamento móvel Ó A câmera vai começar Olha Eu vou voltar Galera Aqui ó A câmera vai começar A me perseguir Olha Vou vir aqui pro lado Ó Bom Mas ela não me seguiu Ela tem que me seguir Pessoal Talvez se eu reiniciar ela Mas Essa função Ela deve funcionar Deixa eu abrir novamente A câmera de vigilância Aqui Vamos em configuração É Gravação de tela Tem várias funções Que você tem que ver Configuração de luz branca Ó Definir o horário De troca de diário Pessoal Então Essa câmera Ela tem Ela tem Por exemplo A luz branca Que é a luz de lâmpada E o infravermelho Então Nessa parte Que nós temos que configurar NVR Já tá A gente tem que ativar No caso Se eu for utilizar ela Para fazer live Iniciar câmera Entrar em contato Conexões aqui Wi-Fi A partir dessa conexão Wi-Fi Você consegue mudar De rede Se você quiser Por exemplo Trocar de roteador Não precisa você Resetar ela Para estar mudando De roteador Basta clicar No outro Wi-Fi Que seja Wi-Fi comum 2.4 GHz E alterar Colocar sem alterar Bom Aqui tem bastante coisa Inverter imagem Ela inverte imagem De ponta cabeça A qualidade Até média O volume Tá 70% Pessoal Tem muita configuração Aqui Já tem inversão No firmware Mais recente Eu só quero ver Isso aqui Adicionar luz Branca Galera Apague a luz Olha aqui Então Adicionar luz Branca Vamos ver aqui Porque ela liga A luz branca Que é aquela luz Que não é infravermelho De noite Quando tá escura Ela liga o infravermelho Automaticamente Ó Vamos ver aqui Galera Proteção inteligente Luz branca De alarme E tal Ah Tem que ver melhor Sobre isso daqui Galera Tá Mas eu não consegui Ver O botãozinho Que liga Tem aqui O horário Definir o horário De troca Diário Por exemplo Ela tá começando A me rastrear A outra câmera Tá pegando Olha aqui Ó Tão vendo Pessoal Já começou Já começou A me procurar Aqui Ó Tá seguindo Minha mão Agora Bom pessoal Aqui a gente Entendido No horário Que certo Que ela Quer que ligue Ou apague Essa luz Branca Não entendi Muito bem Ainda Pessoal Mas é isso aí Galera Tá configurado Agora eu vou Instalar lá Fora Onde eu Preciso Dela Beleza Aqui já Vou encerrar Nessa parte Aqui Beleza Onde eu O que é isso?